Aqui, Dodói. Dodói. Olha aqui. Tocinho. Tocinho de porco. Dodói. O meu sobrinho idiota. Pronto. A prova é apresentada? Pronto. Agora corta isso aqui. Corta, corta. Ai, Dodói, anda. Ah, tá bom, tio. Tinho. Eu tô tentando, tio. Embora ainda acha que a única coisa que o senhor vai conseguir da dona Zica é uma congestão. Olha aqui, ô, 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 meu sobrinho idiota. Eu vou lhe dar uma dica. Uma dica só, Pivete. Presta bem atenção, tá? Esse caçulê do tio Pintinho já conquistou muita, mas muita mulher bonita, entendeu? E pra você que ainda não experimentou da fruta, você devia prestar atenção pra ver se adiantava. Oxa, tio Pintinho, desculpa. Mas bem que o senhor podia me ensinar a receita, né? Claro. Podia. Olha, eu posso até, sei lá, morder o rabinho no porco. Dodói, não me atrapalha, Dodói. Vê se me ajuda, Dodói. Eu ajudo. O que o senhor quer? Calma, o que o senhor vai? Saudade de comidinha de mamãe. Eu tô vendo. Calma, ter esse prato não vai fugir não, cara. Não te deram comida naquele lugar não, meu filho? Sim. Ah, mãe. Eu não... Eu não conseguia comer lá, não conseguia dormir. Só pensava em quando e se eu ia voltar, né? Mas... Mas, meu filho, não fizeram nada com você lá, não, né? Os meninos, eles não tinham... Não, 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 pai. Relaxa. Meu problema não é com os meninos que estavam na unidade de internação. Meu problema é com os meninos que estão aqui fora, que me colocaram lá dentro. Às vezes eu fico pensando. Em algum lugar deve ter alguém aí rindo da gente, rindo de tudo. E esse alguém é a pessoa que acertou a cabeça do Fred. Quem botou a cabeça do Fred eu não sei, Pedro. Mas quem acertou a minha eu sei. Foi o pai da Catarina e do Fred. Gente, já sei. Que tal uma pimentinha? Só se for agora, hã? Quem vai encarar? Ih, Lourdes, eu acho que os dois frangaram. Eu tô dentro. Pode trazer. Oba, então não sou eu que vou quebrar corrente, né? Família que come pimenta unida. Isso, filho. Um brinde. Um brinde à sua volta, meu filho. E que seja pra sempre. Sempre. Dona Zica, por favor. Obrigada. Dona Zica, hoje a senhora vai experimentar o meu cassoulet. Que isso? Não vou experimentar o seu cassoulet nenhum, não, tá, meu filho? Eu sou mulher direito, tá? Tu me respeita. Dona Zica, por favor, cassoulet é um prato francês, é um prato francês. Ah, ah, é um prato francês. Por favor, por favor, isso. É mais francês, é? Isso. Não dá nem pra tapar o buraco do meu dente, né? Aí a cassoulet vai se engana, Zica. No cassoulet vai feijão, tá, vai linguiça, vai carne de porco. Agora o senhor começou a falar minha língua. Então pode mandar, assim, esse seu prato aí, cassoulet, essa feijoada metida besta. Cassoulet, cassoulet, cassoulet. Cassoulet, cassoulet. Cassoulet, cassoulet. Eu não sabia, sabia? Eu jurava que você ia ficar chateada pelo agressor do seu irmão estar solto. Não, mas é claro que eu quero justiça pro Fred, Babi. Mas... sei lá. Foi tudo muito estranho ontem na audiência. Como assim estranho? O Eric vivia repetindo que tinha certeza que viu o Theo bater com a cabeça do Fred numa pedra. Mas estranho ele ter faltado. Mas se ele passou mal... Será que ele passou mal mesmo? Já volto, tá? Tomara que o Theo volte pra cadeia mesmo. Aquele suburbano lá é muito cheio da marra. Aí. Ia ser muito bom se ele passasse uns tempos em cana só pra dar uma maciagem. De leve. Másica. Eu achei a sentença muito pesada. O cara vai ser preso por causa de um acidente. Qual é, Arthur? Eu fiquei plástico por causa desse cara. Eu quero mais é que ele seja preso mesmo. E depois, quem foi que disse que foi um acidente, ô nerdzinho? O Eric viu o Theo bater com a cabeça do Fred na pedra, ô vacilão? Tá bem, cara. Deixa uma opinião só. Vou lhe sentar na mesa da Júlia. Deixa o moleque, Franja. Relaxa, Franja. E você? Vai virar amiguinho desse cara mesmo ele tendo tomado sua namorada, ô manezão? Ele gosta da Júlia. E a Júlia gosta dele. Por mim tá tudo tranquilo. E sem contar que tá cheio de mulher sem amor. Tá sobrando, meu gente. Afinal, Eric, o que aconteceu ontem? Por que você não foi na audiência lá depois? Pô, ele passou mal, Fred. Não foi, Eric? É, eu limitei direto. Fiquei com febre. Consegui nem levantar da cama. Eric! Oi. Oi, Katia. Queria conversar com você? Que bom. Eu sempre quero falar com você também. Já tá se sentindo melhor? Já, já tô sim. Ontem que foi brabo. Você chegou aqui pro hospital? Ficou internado? Alguma coisa? Não. Não. Minha mãe me deu um remédio e eu melhorei. Que engraçado, Eric. Você não tá com a menor cara de doente. Mas é claro. Eu não tô mais doente, né, Katia? Eu fiquei doente ontem e faltei audiência. Foi isso mesmo? Ou você faltou pra não ter que mentir na frente de juíza, hein, Eric?